Olá, meu nome é Éder João de Luca, eu sou pastor adventista do sétimo dia e estou aqui para compartilhar a minha experiência no campo missionário com você ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo, dizer um pouquinho da alegria de estar servindo num lugar distante, infelizmente estou um pouco longe da família, porque o chamado para estar no campo missionário veio para nós há mais ou menos dois anos atrás e por ser um país assim que não existe turismo, a gente teve e ainda está tendo bastante dificuldade para levar a família, mas o senhor tem nos abençoado bastante e é exatamente sobre isso que eu quero estar falando para vocês um pouquinho nesta tarde. Eu estou coordenando o projeto de Maranata que estamos construindo igrejas, trata-se do projeto igreja de um dia no país de Angola. Nós somos ali o coordenador para o país e o senhor tem assim sido grandioso conosco ali naquele lugar, mas primeiramente eu gostaria de dizer que nós entendemos que foi a mão de Deus que nos guiou para estar ali nesse lugar. Eu repito, eu estava, melhor dizendo, eu atuei no ministério pastoral no campo da União Sudeste por mais ou menos aí sete anos e de repente, através de um conhecido nosso, que trabalhamos juntos no mesmo campo, surgiu a oportunidade de estar indo para Angola. Interessante que eu estava aqui exatamente no condomínio, morando aqui no Lagoa Bonita, sem ir atrás, sem perguntar, alguém ligou em casa e disse olha, nós estamos precisando de alguém que vá a Angola porque nós temos dois containers lá, com 35 igrejas cada uma e esse material precisa ser montado, se você está disposto, vamos para o Nordeste do Brasil fazer um treinamento de 15 dias e você vai estar indo para lá então para dirigir este projeto. Eu confesso que fiquei surpreso, mas como eu já tinha estado em Angola com a minha esposa no período de guerra, no ano de 1997, eu disse para essa pessoa que aceitaria sim. Então nós fomos para o Nordeste, lá fizemos um treinamento de 15 dias, vendo a equipe, desde a fundação do edifício até toda a montagem e nós estivemos ali então aprendendo e então embarcamos para Angola, pegamos o voo para Angola e ao chegar em Angola houveram assim algumas dificuldades, adaptação, questão do documento, mas graças a Deus tudo deu certo e ali o Senhor tem assim proporcionado grandes bênçãos porque através de Maranata a gente está trabalhando com duas uniões no país, a União Nordeste de Angola e a União Sudoeste. Cada união pediu para nós 200 igrejas e nós estamos ali já no número de 180 igrejas, tanto na União Nordeste como na União Sudeste, que foi começado o projeto no finalzinho em outubro de 2014 e assim é maravilhoso a gente entender e você perceber que você está sendo assim um instrumento usado por Deus para chegar assim em alguns lugares que de outra maneira aquelas pessoas não teriam oportunidade de ter um templo, de ter uma igreja, de ter um lugar para adorar né. Muitos lugares a gente chega, a igreja acontece embaixo de uma árvore, você tem ali 60, 70 pessoas sem contar crianças embaixo de uma árvore. Os irmãos assim eles não possuem emprego, a maioria deles vivem de agricultura de subsistência, outro é pescador, outro planta uma pequena lavra no fundo de casa para sustentar a família, de formas que eles não possuem assim entradas mensais fixas. Então Maranata tem o objetivo principalmente de atingir essas pessoas. Ali essas pessoas então, Maranata chega, eles dão apenas o local, Maranata constrói as bases, num dia coloca todas as bases no local, fixa no concreto, tudo sob medida e no próximo dia, ou assim que permite a logística do projeto, a gente volta àqueles lugares já montando os alpendres, né. E a gente tem assim visto assim experiências fantásticas, pessoas que quando viram a sua igreja se levantar, elas deram de si, com o pouco que elas possuem, elas deram de si para que aquilo fosse construído. E, por exemplo, a gente construiu um alpendre, três meses depois ele já estava com parede, ele já estava com janelas, estava com púlpito, porque os irmãos sentiram ânimo e vontade de trabalhar. Então eu quero dizer que tem sido uma bênção estar ali no campo missionário, eu tenho entendido que Deus tem me guiado ali, porque a maior alegria é quando a gente chega numa localidade, aqueles irmãos estão adorando, quem sabe, num velho amontoado de chapas, eles estão num lugar realmente precário, com ratos e outros insetos e outras pestes, e quando a gente chega ali e coloca um alpendre novo para eles, eles fazem campanha, começam a levantar as paredes, e isso tem sido assim muito gratificante para mim. E o Senhor tem assim me abençoado muito, estou muito feliz, né. Eu tenho dito, eu tenho o privilégio de pregar em cada sábado num lugar diferente. E eu tenho dito ali para aqueles irmãos, eu digo assim, irmãos, eu sou pastor, estou construindo por um tempo, mas eu quero, o dia que terminar o projeto de Angola, ser pastor aqui, voluntário em Angola, porque você que me ouve, eu quero dizer que realmente aquelas pessoas, elas passam assim por dificuldades muito maiores do que as nossas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, para reclamar de alguma coisa, se você conhecesse algumas necessidades de alguns irmãos nossos ao redor do mundo, você iria entender que a gente não tem razão para reclamar de nada. Aquelas pessoas assim, e elas estão sorrindo, você chega num lugar, falta quem sabe, falta o básico, falta comida. Aquelas pessoas sorrindo, elas te encontram sorrindo, elas te abraçam, e elas ficam incontidas na satisfação delas de verem que alguém branco do outro lado do mar está ali ajudando, construindo. Isso não tem preço. Não tem preço, essa experiência tem sido assim grandiosa, eu me emociono. Cada sábado, cada situação onde eu estou. E, irmãos, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande. Para você ter uma ideia, existem salões, existem igrejas. Nós aqui chamamos grupos no Brasil, uma igreja não é organizada, a gente chama grupo. Lá eles chamam salão. Então uma igreja mãe tem, por exemplo, três, quatro salões, três, quatro grupos, cinco grupos. Cada ancião é designado para cuidar de um local desse. Às vezes, esses grupos ficam seis meses, sete meses, sem a presença do pastor. Por quê? Porque eles são muitos. O número de pastor é pouco, é uma cultura diferente da nossa. Apenas um ancião é designado para cuidar daquelas pessoas. Existe um desafio enorme para estar ali ajudando, cuidando daqueles irmãos. E eu tenho sentido esse chamado, eu tenho sentido esse desafio. Eu quero dizer assim que o Campo Missionário me abraçou. Eu abracei o Campo Missionário e realmente tem sido uma bênção para mim, para a minha família. E nós estamos agora nos trâmites da documentação, porque nós queremos estar indo para lá com toda a família, minha esposa e meu filho. Porque a gente entende que foi a porta que o Senhor abriu para que nós pudéssemos ser úteis ali na igreja de Angola, que tem crescido estrondosamente, crescido maravilhosamente. Só na capital do país, para você ter uma ideia, a gente tem ali mais de 160 congregações. Só na capital, mais de 160 congregações. A gente tem ali mais de 30 distritos pastorais. Eu não sei exatamente, eu não saberia precisar exatamente o número ali de distritos que nós temos, mas realmente é grande, né? Então, de formas que a minha palavra é de gratidão. Porque o Senhor tem permitido, tem proporcionado para que a gente esteja ali. Eu já gosto da comida deles, eu gosto deles, da maneira deles de estar lá. Às vezes até a gente adapta a linguagem para falar como eles. E quando eu me despeço deles, eu digo assim, olha, eu já sou angolano. E eles ficam muito felizes por essa identificação que a gente tem. Quero dizer para você que ao aceitar este chamado, o maior beneficiado foi eu mesmo. Ao aceitar este chamado para estar do outro lado do Atlântico, ajudando aquelas pessoas que possuem bem menos do que nós. gente que sorri, gente que é feliz, que se alegra ao ver que você, uma pessoa branca, está lá do outro lado do mundo, ajudando, fazendo alguma coisa por elas. Essa alegria, essa gratidão retorna para a gente e você sente um... Não dá para descrever em palavras a gratidão de estar ali naquele lugar, podendo contribuir para o bem-estar daquelas pessoas. Eu entendo que esse chamado, ele veio para a minha família, para que nós fôssemos abençoados por Deus. Deus, quando Ele quer nos dar, Ele nos pede. E ao pedir que eu fosse para lá, o Senhor tem abençoado grandemente a mim, a minha família. E tem sido uma experiência muito grande. Maranata tem sido uma bênção. 60% de todo o investimento de Maranata no continente africano, de todo o investimento de Maranata no continente africano, 60% está em Angola. Porque a divisão entende que ali existe um campo muito promissor para crescer. A igreja é um país que tem permitido uma certa abertura. E Maranata tem sido, assim, uma bênção. A organização da igreja pediu ali para Maranata cerca de 400 templos. Hoje a gente está chegando aí, mais um mês, na metade desse pedido. Mas eu quero, então, dizer para você o que Maranata tem feito ao redor do mundo. Quem sabe você nunca ouviu falar de Maranata. Maranata é uma organização de irmãos voluntários ao redor do mundo. Não são pessoas ricas. Existem, em verdade, doações maiores, mas na maioria dessas pessoas são doações pequenas. Existe uma gama enorme aí de pessoas que doam 20 dólares por mês. E Maranata pega tudo isso e a prioridade número um de Maranata é a transparência e obedecer o desejo dos doadores. Maranata atuou em mais de 17 países no ano de 2014. Construiu mais de 3 mil igrejas, num montante de quase 20 milhões de dólares, prestando conta, fazendo tudo de maneira transparente, para que aquelas pessoas que contribuíram, para que aquelas pessoas que ajudaram pudessem, assim, se sentir mais motivadas a contribuir. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Maranata, você pode entrar no nosso site www.maranatacomth.org Existe o site em inglês, o site em português. Existe um programa de voluntariado, você pode estar, assim, de repente, fazendo planos para uma próxima férias, próximo verão, alguma coisa. Existe ali programas de voluntariado para famílias, para igreja, para comunidades, e você vai ser muito bem-vindo. Você vai ver que é uma bênção você estar assim. O maior abençoado vai ser você mesmo. Você vai sair de uma experiência, assim, enriquecido. Maranata tem, então, esses programas que oferece, nos períodos de férias, onde as pessoas podem participar em algum lugar do mundo. A gente tem Maranata Brasil, na região Nordeste, na região Norte. A gente tem Maranata Peru, Maranata aqui na nossa América do Sul. A gente tem Maranata África, Zimbábue, Malaui. Mali, Angola, muitos lugares do mundo. A gente tem Maranata Índia. Você pode escolher em algum lugar do mundo que você vai se sentir realmente abençoado por estar participando de um projeto semelhante. Eu quero agradecer você que me ouviu neste momento, e dizer que foi uma grande alegria estar aqui repartindo este meu testemunho com você. E espero que, de alguma maneira, tenha somado alguma inspiração para você para repartir um pouquinho da alegria de estar fora no campo missionário. Muito obrigado. Obrigado.